E a partir de agora você vai acompanhar aí todas as principais notícias do dia, as últimas notícias, os últimos movimentos aqui da Bolsa do Brasil e do mundo, além, claro, de bate-papo hoje aqui com o Caio Ventura, que é analista de Real Estate, da Guide Investimentos. Mas antes, eu quero um dar oi para vocês que estão aqui no nosso chat. Eu sei que tem muita gente que está acompanhando a gente desde o início da nossa programação no BMC News e continuam por aqui. Aliás, eu acho bom que vocês continuem por aqui. Muita gente pedindo para poder ouvir de verde hoje, ouvindo de verde. A minha intenção é uma vez de verde, mas está todo mundo dizendo que eu estou parecendo médica aqui, que nem pessoalmente isso aqui não está parecendo verde. Eu juro que essa era a ideia, gente, mas tudo bem. Rui das Neves já está aqui falando de fita, que é velho mesmo. Pois é, eu não sei nem o que se trata do que ele estava falando quando se volta a fita. É isso aí. E aí, Rui das Neves, como está você? Rafael Corrêa, que está por aqui. Boa tarde para você também. Ezequiel, Leandro, que está por aqui. Vocês são top. Obrigada, Leandro. A gente tenta, a gente tenta. Lopes também, que está por aqui, perguntando o que rolou com a CEMIG. A gente pode dar uma olhadinha daqui a pouquinho para ver o que rolou com a CEMIG. Pelo menos até onde eu vi, o Ibovespa ainda subia. Não estava aí, não estava na queda de ontem, né? Pelo menos tinha animado um pouquinho mais. Carlos Trujo estava, acho que, pedindo para poder dar uma olhadinha em Viver, no programa aí com o professor Cabral. Rafael, que está aqui desde mais cedo, inclusive, também. Tudo hoje é internet. Quando a Oi acabar com as dívidas, vai estourar. É, então. Oi é aquela história de ame ou odeie, né? Eu preciso comentar isso, viu, David? Oi, divide o público. Ou ama ou você odeia. Oi, IRB, tem alguns papéis. Ou você ama muito ou você odeia muito. Mas sempre pedem aqui para que a gente fale, comente, analise. Então, a gente sempre está de olho aqui também em todas as novidades aí da Oi. Bom, deixa eu dar também boa tarde para os garotos que já estão aqui. O Rafael já está aí também. O Gabriel, acredito, já está pronto aí para poder a gente começar realmente esse Top News. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Gabriela. Aqui, né? Nessa terça-feira, meio nublado em São Paulo, né, Débora? Você sabe o que é fita? Eu? Não sei. Vixe. Não sei. Eu sou da era, realmente, Nutella, né? Tenho que falar, né? Eu nasci em 2001, né? Eu sou uma criança, né? Um bebê. Então, não vi, não vi. Eu era da época do Blockbuster, cheguei a pegar Blockbuster. Cheguei, né? Enfim, e depois virou Americanas Express, né? Enfim, já cheguei a alugar coisas. Era da época do PS2, PSP, Nintendo Wii. Ah, tá bom. Você não foi naquela época lá do cartuchinho lá do videogame, não? Que você... Não, não era nem no cartucho. Batia, tinha que soprar lá para poder... Senão, não funcionava o negócio. Não sopra, não funciona. Sopra é o toque mágico, né? Tem que... Ah, garoto. Você dá uma assoprada ali, você revigorava. Ai, você... Agora vai dar certo, pô. Que isso. Eu peguei o finalzinho, eu nasci em 98, ali, bem próximo do Rafael, mas a tecnologia, ela foi evoluindo bem rápido, aí a digitalização chegou, eu acho que para todo mundo, para todos os campos aí de mercado, de convivência. Hoje a tecnologia está em tudo quanto é lugar e a gente vê uma evolução aí muito rápida. Então, desde que eu era nascido ali, eu nasci em 98, eu peguei esse finalzinho, mas aí, depois que veio o digital, acabou com tudo, né? Não teve nem jeito. Não, não teve jeito, né? Rafa, você nasceu aqui ano mesmo, Rafa? Eu nasci em 2001. 14 de agosto de 2001. As pessoas que nasceram aqui. Estareza, Ceará. Nasci em 2000. Não tem nem como se dizer isso, nasci em 2000. É. 2000 não é há 10 anos atrás, né? Nasci em 2001. Enfim. Isso aí. Gente, vamos lá, vamos olhar aqui o nosso mercado, então? Porque além disso, esses meninos podem ser novinhos, mas eles são muito espertos, vocês não têm noção, eles arrebentam aqui na nossa produção, inclusive na nossa redação, é que está sempre de olho, tudo está acontecendo. No mercado, é por isso que a gente tem pessoas muito competentes aqui com a gente. Não à toa, estão aqui comigo também. Olha aquela, né? Estou me achando hoje. Mas é isso aí, gente. Vamos lá. Ibovespa segue subindo 0,46% agora e 110.904 pontos. A gente até já passou dos 111 mil, mas não conseguimos segurar. 111,191. Porém, mantendo aí um melhor humor do que é dessa segunda-feira, que segunda-feira foi bem mal-humorado aqui para esse mercado. Olhando para o nosso mapa de calor por variação aqui do Profit Pro da Nelóge, que é o Banco Pan, que continua ali nas quedas. Banco Inter também estava caindo bastante hoje pela manhã, mas agora é o Pan, que está ali, 5,56%, 49% de queda. A gente que tinha trazido a notícia, inclusive, né? O Rafa, vamos lembrar do pessoal aí aquela junção do Banco Pan junto com a Mosaico, que até no início do pregão começou a decolar aí o papel, mas aí depois tanto o Mosaico, que chegou a subir bastante ali, mas tanto o Mosaico como também o Banco Pan não sustentaram isso no dia de ontem, foi bem difícil. Bepac também nos bancos digitais aqui caindo. O Bid11 reduziu queda do que a gente estava vendo de manhã, mas ainda cai aqui 1,61%. A gente tem setor de shopping também com alguns papéis aqui, BR Malls, Multiplan. Aliás, sobre o setor de shopping, eu tenho uma notícia que daqui a pouquinho a gente vai atualizar vocês, né? A taxa de lojas vazias está diminuindo, né, Rafa? Isso acabou de sair, daqui a pouquinho a gente atualiza vocês sobre isso. Isso pode favorecer bastante aí, inclusive, o setor de shopping. É uma coisa para poder se deixar no radar. No lado aqui positivo, a gente tem aqui bancões, com o Intube 4 aqui subindo, Bradesco também, Pão de Açúcar, Carrefour também aqui nas altas. E papéis varejistas aí também, que começaram a querer aparecer, meio que dividido, né? Via está aqui subindo 2%, Lame 4 aqui a gente está vendo também aqui nas altas. Amer também vinha aqui subindo hoje mais cedo. O setor de varejo estava bem dividido entre baixas e altas. E aí depois disso, depois começou a respirar um pouco mais. Você vê essa notícia de Magazine Luiza hoje também lançando, né, a marca dela de moda, marca de roupa, né, Rafa? Então, isso acabou que daqui a pouquinho a gente olha direitinho como é que está Magazine Luiza especificamente para poder trazer para o pessoal. Mas vamos continuar por aqui porque tem IPO vindo aí, empresa multinacional. A Coti, é isso? Ou a Ecotai, é isso? Está vindo para a Bolsa? E quem vai contar mais para a gente? Isso aqui é o Rafael. É Coti ou é Cotai? Eu acho que é Coti, viu? Coti mesmo? Eu vou de Coti, pelo menos. Coti, Coti, né, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, né, lembrando aí essa musiquinha sensacional, né, do nosso... Depois disse que nasceu no ano 2000. Ah, eu... Não, eu nasci nos anos 2000, mas... Tá bom. Vale lembrar, né, eu sou um grande fã de músicas aí dos anos 80. Tem alguma coisa errada aí que não está certa nessa história, mas vamos lá, vamos falar de IPO novo, então, vai lá. Enfim, ó, vamos lá. A empresa Coti, a empresa multinacional Coti, está vindo para a Bolsa, né? Eles se avisaram hoje, né, afirmaram e anunciaram ao mercado nessa terça-feira, né? Vai lembrar, a Coti que é a empresa de cosméticos e quer captar cerca de 540 milhões de reais com abertura do seu capital no novo mercado da B3. A empresa pretende, ali, vender até 10% do seu capital social no seu IPO. A Coti, que comanda marcas como Monange, Risqué, Bozano, Paixão, Biocolor, Cenoura e Bronze, né, também ali, Bitufo e Sunnyfield, tem como objetivo ser líder em vendas para a classe média nos segmentos em que ela atua. A empresa teve, ali, uma receita líquida no primeiro semestre de 604,5 milhões de reais, com crescimento de 152% na comparação com o primeiro semestre do ano passado, quando teve, obviamente, o impacto da pandemia. O lucro líquido foi de 80,7 milhões de reais, 23 milhões de reais a mais do que o apurado no mesmo intervalo do ano passado. No Brasil, a oferta será coordenada pelo Bank of America, né, o BOFA, e que vai ser o líder, inclusive, da operação, o Itaú BBA e o Santander. Também serão realizados esforços de colocação no exterior, sob coordenação do BOFA, do Itaú BBA e também do Santander. Débora? E também tem IPO vindo lá dos Estados Unidos, só que quem vai contar agora para a gente é o Gabriel Monteiro. Fala, Gabriel. Fala, Débora, tudo bem? A plataforma de aprendizagem online Udemy pediu registro para uma oferta inicial de ações, como a gente havia dito, um IPO. Nos Estados Unidos, nessa terça-feira, revelando que teve um aumento na receita em 2020, com o impulso da mudança acelerada durante a pandemia. A receita da empresa, com sede em São Francisco, cresceu 55,6% sobre um ano antes, a 429 milhões e 900 mil dólares. A Udemy teve um prejuízo de 77,6 milhões de dólares no período. A empresa foi avaliada em 3,3 bilhões de dólares numa rodada de financiamento em novembro do ano passado. A expectativa é que ela seja listada como uma avaliação muito mais alta. A Udemy, que oferece mais de 183 mil cursos em 75 idiomas em mais de 180 países, lançou uma assinatura direta ao consumidor no início deste ano. Oferta que ainda está em período de testes. A receita do negócio mais que dobrou em 2020. Ela compete com empresas como a Pluralsight, a Skillsoft e o LinkedIn, na oferta de treinamento corporativo, e com a curseira EDX em seu mercado voltado para o consumidor. Morgan Stanley e JP Morgan são os coordenadores do IPO e a empresa planeja listar na Nasdaq sobre o símbolo UDMY. Débora? Maravilha, Gabriel. Bom, e com o mercado agrícola bem aquecido, a entrega de adubos no Brasil deve atingir um recorde em 2021. E de quanto será esse recorde, hein, Rafa? Olha, Débora, em porcentagem podemos falar em um aumento de cerca de 8% em relação ao ano passado. O que quer dizer ali que a expectativa da consultoria Stonex é de que as entregas de fertilizantes no Brasil deverão atingir um recorde de 43,8 milhões de toneladas em 2021. Só que em abril desse ano a empresa projetava 42,3 milhões de toneladas. Mas, com o mercado agrícola aquecido, a consultoria elevou a sua projeção. E mesmo com a expectativa de um recorde na demanda, essa projeção de entregas apresentada pela consultoria ainda é considerada conservadora e pode ser novamente revisada, já que as importações estão ali 12% maiores de janeiro a agosto. É bom lembrar, né, Débora, que o Brasil importa grande parte dos fertilizantes que consome e já de olho na segunda safra do milho, produtores brasileiros adquiriram 39% dos fertilizantes necessários para o primeiro semestre de 2022, de acordo com o levantamento da Stonex. Débora? Maravilha. Vamos esperar aí ver se o agro, BMC Agro, vem aí com o Daniel para a gente trazer cada vez. Será? Mas tem que ter o chapéu do Cabral. Ah não, agora depois de hoje, gente, depois de hoje, sem a menor dúvida. Bom, e a Europol, a polícia europeia, comunicou a prisão de dois operadores de ransomware lá na Ucrânia. A prisão faz parte de uma investigação sobre um grupo organizado de crimes cibernéticos que atacavam indústrias da América do Norte e também lá da Europa. A Giovanna Locatelli é quem está lá nos Estados Unidos e é quem vai contar mais pra gente aí sobre como foi essa operação. Giovanna? Os operadores de ransomware não tiveram os seus nomes divulgados e também os grupos aos quais pertencem. As autoridades divulgaram que esses presos, eles operavam, eles cobravam entre 5 milhões e 70 milhões de euros para restaurar arquivos afetados. A Europol relatou ainda a apreensão de dinheiro em espécie, carros de luxo, além de 1,3 milhão de dólares em criptomoedas. Além da equipe da Europol, participaram de investigação autoridades da Ucrânia, França, Estados Unidos e também da Interpol, que é a Organização Internacional de Polícia Criminal. Desde os ataques da Colonial Pipeline e da JBS, que nós inclusive noticiamos muito aqui na BMC, desde então esse tema faz parte, ocupou um lugar maior na pauta de autoridades de segurança e governamentais do mundo inteiro. Como parte do mês da cibersegurança, Joe Biden anunciou ontem uma reunião com 30 países que devem debater o assunto e encontrar medidas para combater o cibercrime. Países do leste europeu não fazem parte de acordos internacionais nas áreas de comunicação e cibersegurança e continuam sendo o foco de origem desses ataques de ransomware e também de crimes cibernéticos. Com certeza a gente continua acompanhando este caso. Giovana Locatelli, dos Estados Unidos, para a BMC News. Obrigada, Giovana. Bom, e o PMI de serviços da IHS Market recuou 54,9% no mês de setembro. Gabriel, conta mais para a gente. Gabriel, explica melhor. É, Débora, o índice de gerentes de compras, o PMI, na sigla inglês, do setor de serviços dos Estados Unidos caiu de 55,1% em agosto a 54,9% na leitura final de setembro. A informação foi divulgada nesta terça-feira pela IHS Market. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam 54,4%. O PMI composto, que leva em conta os setores de serviços e a indústria, teve baixa de 55,4% em agosto a 55% em setembro. Débora? Maravilha. Bom, e a inflação e preços de combustíveis não é uma preocupação só para brasileiros não, né, Rafa? Os preços da gasolina lá na Europa também subiram e a expectativa de inflação na zona do euro renovou máxima em seis anos. Conta aí para a gente, Rafa. É, Débora, os preços da gasolina na Europa passaram 100 euros por megawatt-hora. E sabe quanto era em janeiro? 20 euros. O que foi que o indicador das expectativas de inflação de longo prazo da zona do euro, que é baseado em preços de mercado, subiu para o novo pico hoje, como já não acontecia há seis anos, por conta do recorde nos preços do gás e também de um novo aumento do petróleo bruto, que alimentou as expectativas de um maior crescimento futuro dos preços. Agora, vamos calcular, né? No câmbio do real para o euro, quanto será que seria para abastecer um carro hoje, Débora? Será que seria mais caro abastecer um carro na Europa ou aqui no Brasil, hein, Débora? Olha, se a gente for considerar essa cotação do euro hoje aqui com o real, viu, Rafa? Tenho até medo de pensar. É verdade. E aí, se a gente for considerar a cotação do euro em cima, né, cambiando aí do euro para o real, com essa inflação de lá, Ai, ai, ai. É, se eu já estou colocando gasolina de 20 e 20 reais no meu carro, acho que eu ia ter que andar de skate na Europa, Débora, porque está complicada essa situação aqui. Gasolina de 20 e 20 é ótimo, Gabriel. Mas eu sabia que se você colocar de 20 e 20 ou se você colocar de 40, vai dar no mesmo, porque no final das contas vai fazer a mesma coisa, né? É para me enganar, é uma tática de PNL e programação neurolinguística. Não, estou colocando um pouquinho, estou gastando pouco por mês. Não, não. Eu queria ressaltar aqui que esse é PNL. Programação neurolinguística. Eu estou aqui, estou me sentindo abaixo do nível do gabarito aqui. Eu só não conheço que programação neurolinguística é essa dele, porque no final das contas isso aí é... De 20 em 20. É, é, é enrolação. Vamos lá, vamos continuando por aqui, gente, porque teve declaração da presidente do Banco Central Europeu, a Cristina Lagarde hoje e o Gabriel vai trazer mais detalhes aí para a gente. Vala, Gabriel. É, Débora. O Banco Central Europeu está observando de perto os acontecimentos em relação aos salários e a expectativa de inflação, já que prever a duração dos problemas causados pela reabertura da economia pós pandemia é muito difícil, disse a presidente do BCE, Cristiano Lagarde. Em seu discurso, a Lagarde afirmou que, abre aspas, não devemos reagir com exagero à escassez de oferta ou às altas dos preços de energia, uma vez que nossa política monetária não pode afetar diretamente esse fenômeno. Mas vamos continuar prestando atenção nesses acontecimentos em relação aos salários e às expectativas de inflação para garantir as expectativas de inflação estejam ancoradas em 2%, fecha aspas. Lagarde acrescentou que ainda espera que esses atritos sejam transitórios, repetindo a postura do Banco de que o salto da inflação vai arrefecer no próximo ano. Débora. Maravilha, Sr. Gabriel. Bom, tchauzinho para você. Por hoje está liberado. Espero você aqui amanhã com mais notícias aqui na nossa atualização do fechamento do mercado. E eu vou tocando por aqui junto com o Rafael, não é, Sr. Rafa? Exatamente, Débora. Bom, vai lá, Gabigol. Estamos juntos e a gente se vê amanhã. Perfeito, eu já vou pegar meus 20 reais aqui, vou tentar colocar gasolina no meu carro, porque eu acho que está acabando já. Então, certinho, a gente corre aqui com as notícias para trazer sempre o melhor conteúdo aqui para quem está nos assistindo na BMC News. É isso aí, então vamos lá, continuando por aqui. O Rafael estava dando uma olhadinha aqui, tinha gente no chat perguntando o que estava acontecendo com as aéreas e com o setor de aéreas e também de turismo, né, por causa da queda. Eu até abri aqui o gráfico, inclusive, para poder dar uma olhada aqui. Aliás, o setor, né, eu abri para poder dar uma olhadinha aqui. Realmente a gente tem Gol, Azul, Embraer, tudo CVC, principalmente aqui caindo 4,23%. CVC, gente, particularmente tem aquela questão daquela invasão cibernética, né, aquele ataque cibernético que a CVC sofreu, ainda não voltou, ainda não foi normalizado. A gente não tem muito, a empresa não deu tantos detalhes assim do que foi atingido ou quanto que isso deve gerar de algum dano financeiro, isso ainda não foi detalhado pela CVC. A gente só sabe que ainda não foi normalizado, então o CVC também está caindo aqui. Porém, não é só isso, não. Se a gente olhar aqui para o dólar, olha só, o dólar está subindo, tá? 0,24%, acompanhando também a alta do Ibovespa, o que não é um movimento tão comum. 5,49% de cotação do dólar agora. E normalmente aqui essas companhias também são, é um setor que é bastante atingido aí também pelo câmbio. Já que as companhias aéreas são, as operações delas são dolarizadas, então quanto maior o câmbio, mais cara fica a operação e acaba aí então atingindo os papéis aí de aéreas. E também, claro, tem um outro lado. Se o dólar está caro, as pessoas não vão querer viajar, não vão querer comprar passagens aéreas. Automaticamente, impacta o turismo, impacta aéreas e aí é isso que não tem nada de mais, tem uma notícia, como disse hoje o Sara Vale mais cedo, viu o Rafa lá no BMC News, pela manhã ele diz assim, por falta de notícia nova, o mercado foi lá e maximizou as que já eram velhas. Isso é uma coisa, né? Porque assim, inflação todo mundo já sabe do que tem, IPCA vai sair sexta-feira, mas inflação todo mundo já precificou, já conhece, já sabe. Tapering nos Estados Unidos, todo mundo já sabe também que uma hora vai ter o tapering realmente. Então assim, o que por falta de notícia nova? Aí a gente está vendo aí o mercado... Também é outubro, né Débora? É, então. Então assim, e a grande preocupação realmente é nesse sentido, né? Geralmente na nossa economia, pelo menos, chega em outubro, o Banco Central ali ainda pode ter uma última cartada para tentar reverar, inverter as coisas na hora de arrumar o PIB para o fim do ano, inflação, enfim, aquelas coisas para a gente entrar em 2022, no caso, com o pé direito. Só que a questão é que a crise está tão forte que todos os economistas aqui já afirmaram que o Banco Central não tem potência para conseguir segurar essa inflação para esse ano. Então, é, Deus dará, né? A situação é isso aí mesmo que a gente está vendo, né? As empresas aéreas, nesse sentido, mesmo sofrendo aí por falta de notícia, de fato, né? E aquilo também, muitos papéis no mercado são movimentados para aquela lógica do compra no boato, vende no fato. Se você não tem boato, você não vai comprar. É fato isso, né? Exatamente isso. Bom, e quanto à questão do Banco Pan, que eu estava dando uma olhadinha aqui, vem expandindo as quedas desde ontem, né? Depois dessa movimentação aí com... Caiu ontem, vem expandindo essas quedas desde ontem, depois dessa movimentação com a Mosaico, mas ainda não vem aí juntando sinergias, não, olha só. Ibovespa está aqui, subindo 0,29% ainda. É uma grande alta a recuperação de ontem? Ainda não, né? Mas aí a gente vai continuar acompanhando para ver o que pode impactar mais esse mercado. O que eu estou catando aqui para poder a gente trazer para o pessoal são esses detalhes aí que eu vi mais cedo, Rafa, sobre essa questão da taxa, da diminuição da taxa de lojas vazias nos shoppings, que isso já foi, então, verificado e foi, enfim, foi anunciado isso agora há pouco e eu não estou conseguindo encontrar aqui agora para trazer para o pessoal. Mas por que isso é importante, gente? Se a gente tem menos lojas vazias, aliás, isso a gente vem batendo nessa tecla tem mais ou menos umas duas semanas, né? Se a gente tem um período sazonal que está chegando, né? Dia das crianças, vem aí, então, Black Friday, tem festas aí de final de ano. Então é um período que normalmente vem compras aí. Claro, temos inflação, temos juros mais altos de um lado? Temos sim. Mas, por outro lado, também esse período aí sazonal é mais favorável para as compras, acaba, claro, ajudando muito mais setor de varejo que vem sendo penalizado, bastante penalizado já há muito tempo. Além disso também, não só o setor de varejo, como também de shoppings, que hoje no nosso mapa de calor aqui, a gente está acompanhando aqui o setor de shoppings também nas quedas aqui do dia, com o avanço da vacinação, com o relaxamento aí das medidas, do isolamento social. As prefeituras, né, Débora? Exatamente isso. Ali sinalizando que vão começar a tirar as máscaras. Hoje, para quem gosta de esporte, aqui em São Paulo, você vai poder ter 30% dos estádios agora. Então é uma recuperação ali, uma volta da tentativa de uma vida normal. E a gente vê essa preparação do mercado e do governo aí para aquele período que é o período onde o comércio mais ganha dinheiro, que é quando? Do dia 26 de novembro até o dia 31 de dezembro, né? Que aí a gente pega ali desde a Black Friday, no dia 26 de novembro, aí passa o Natal, passa o Ano Novo e aí a gente consegue ali, né, reaquecer ali para o fim de ano e aí depois tem janeiro, fevereiro, enfim. Janeiro que geralmente dá uma arrefecida, mas fevereiro tem carnaval, enfim. E as coisas vão andando, né, Débora? É exatamente isso. E eu estava vendo também aqui, mais cedo, você falou dessa questão do relaxamento aí das prefeituras e tudo mais. É que aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro já está sendo analisada a possibilidade, né, da retirada da necessidade, da obrigatoriedade do uso de máscara em ambientes abertos a partir de meados de outubro. 15 de outubro, né? A partir do dia 15 de outubro, na segunda quinzena, aí seria a visão. E realmente é um cálculo que, se eu for pensar bem, até que faz sentido com que o... né, as prefeituras já estavam analisando, né, o próprio governo do estado de São Paulo, né, para quem de novo acompanha esporte, né, sabe, né, agora dia 5, se não me engano, de outubro, começam os 30% dos estádios, depois vai para 50% da capacidade dos estádios no meio de outubro, né, dia 15 de outubro e depois no dia 1º de novembro 100% do público de volta aos estádios, né, e aí se a gente tem uma noção de como isso deve caminhar em relação à retirada das restrições, obviamente, né, vai... Obviamente, vão pedir passaporte da vacina, vão pedir máscara e tal, a gente sabe, né, Débora, a gente já viu imagens de como isso foi em outros estados, por exemplo, em Minas Gerais, que teve ali algumas situações testes, as pessoas vão tirar máscara, as pessoas vão gritar, as pessoas vão abraçar quando sair gol, isso vai acontecer e a gente espera que fique tudo bem, né, Débora? Será que esse é o momento aí, hein, de... Ah, tem um Wagner, tá até falando aqui, eu tava lendo aqui, antes de eu trazer esse questionamento, eu vou deixar essa enquete aqui para o pessoal do chat, vocês acham que é o momento aí da gente realmente aí suspender a obrigatoriedade de máscaras em ambientes abertos? O que vocês acham? Tá na hora mesmo? Isso vai favorecer, vai ser benéfico aí? O que vocês acham? É o momento ou não é o momento? Bom, vacinação... Eu sinto falta de um jogo do Santos. Ah! Mas também esse ano eu não faço muita questão também não, porque o Santos tá mal, então assim, se quiser deixar para o ano que vem, para mim tá excelente. O Wagner acabou de me lembrar, o Wagner Gomes, ó, tá me lembrando de uma questão aqui, importantíssima nessa questão aí também de aéreas, né, mais caras hoje inclusive, setores de turismo, é o fator do custo do combustível das aeronaves. É verdade mesmo, viu Wagner, o petróleo caro, né, vai demandar mais custo para as aéreas. Isso também entra nesse bolão aí, né, dos custos aí da operação, do, claro, o barril de petróleo que chegou aos 83 dólares, eu vou até dar uma olhadinha como é que tá agora esse barril do petróleo, que hoje aí, excepcionalmente, saiu disparando, bom para o setor de petróleo, para quem tem aí, né, ou Rafa, para quem tem investimentos aí inclusive em Petri, em Pri, hoje o setor estava indo muito bem, inclusive, e continua, tá aqui, ó, petróleo Brent, né, fechando aí, fechou na alta de 1,86%, e a 82 dólares e 77 o barril, quase 83 dólares, né, de, de, a cotação do barril do Brent, que é o que serve aí de base, né, de, de precificação aqui para a nossa Petrobras. Eu vou dar uma olhadinha aqui, olha só, como que tá aqui o setor de petróleo. Mais 2% de alta aqui para a Petrobras, Pri, aqui, 0,54%, a gente já tem em alta também, tem zero petróleo, ou seja, todo o setor aqui no verdinho hoje, com essa alta do petróleo aí, tá surfando bem aí nessa alta do petróleo. Mas vamos de bate-papo aí hoje, o Rafa, com... Vamos. Vamos conversar agora com a analista de real estate da Guide Investimentos, o Caio Ventura, que já tá aqui com a gente também, conversar um pouquinho com ele, já que a gente tem essa questão aí, né, retomada da atividade e tudo mais. O Caio, boa tarde aqui pra você. Deixa eu só colocar meu ponto, porque senão eu realmente não vou, viu, Caio? Tudo bem, Caio? Vocês me escutam? Te escuto, sim. Agora sim, eu que não tinha colocado meu ponto, viu, Caio? Fiquei aqui com o pessoal e não tinha... Mas tá tudo certo, tô te ouvindo, o Rafa também tá te ouvindo bem. A gente tava... A gente tava aqui conversando, né, o Caio, eu e o Rafa, sobre essa questão da retomada de atividades, inclusive, né, o relaxamento aí dessas medidas de isolamento e de medidas pra poder conter a disseminação do vírus. Bom, a gente sabe que o setor de construtoras de incorporação foi bastante impactado, isso no geral, né, é um setor que vem em queda e há um tempo a gente tem acompanhado, né, essa cautela dos investidores com o setor por vários motivos, né? O aumento da taxa de juros também entra nessa situação, alto custo das matérias-primas, enfim. Como que isso tem impactado a negociação e os valores também dos fundos imobiliários? Claro, gostaria de abrir dizendo que eu concordo com o Rafael aqui, eu não sinto absolutamente nenhuma saudade de ver o Santos de novo nos estádios, porque ele só passa no raiva também. Mas, Débora, tem afetado de fato bastante desde o início da pandemia, né, especialmente alguns setores como shoppings e lajes, né, shoppings com impedimento de funcionamento da sua totalidade no horário comercial, que é bastante prejudicial ao setor como um todo, invariavelmente. E o setor de lajes que sofre com dois pontos, como eu sempre digo aqui, que primeiro é quando vai voltar, segundo é como vai voltar, né, esse como vai voltar acaba sendo até um pouco mais complicado, né, que quando vai voltar. Porque muito se discute a respeito de um modelo híbrido, né, o que a gente tem visto de tendência lá fora, mas nada fica ainda muito certo e há uma grande discussão entre os especialistas de mercado a respeito de como isso deve se desenrolar, né. Adicionalmente, né, recentemente tivemos uma melhora bastante expressiva da pandemia, com o avanço da vacinação, com queda no número de mortes, de óbitos, de internações também, porém, com o surgimento da variante delta, né, e o aumento de casos lá fora, nós vimos as companhias postergando os seus retornos aos escritórios, né. Então, JP Morgan anunciando aí publicamente, todo mundo que tinha uma intenção e declara abertamente que pretende voltar ao escritório, né. Então, mais um momento de incerteza para o setor, que deve continuar prejudicado e, de certa forma, de lado totalmente até o ano que vem, onde devemos ter um horizonte mais claro de toda a situação, né. Os shoppings, por outro lado, apresentam uma melhora bastante expressiva, né, a gente consegue ver nos números, já refletindo um performance de vendas acima até do que foi ano passado, níveis muito próximos do pré-pandemia, alguns shoppings com nível até maior de vendas do que antes da pandemia em si, mas, de qualquer forma, a pandemia em si tem efeitos secundários, até a gente está vendo agora, né, um surgimento, né, da inflação a nível global, o Brasil, não diferentemente, acaba sendo muito prejudicado por isso e também prejudica expectativa quanto aos juros, né, estrutural do país, o que, sem dúvida, é um dos fatores mais relevantes, se não mais relevantes, para a indústria do setor imobiliário, né. Então, de fato, a precificação fica um pouco defasada dessa classe de ativos, né, nós temos lajes corporativos olhando para fundos imobiliários. Voltando a negociar no longo da pandemia, então cerca de 20% abaixo do valor patrimonial, o setor inteiro, fundos como HGRE, por exemplo, negociando a níveis abaixo do que março do ano passado, né, então é uma situação realmente difícil para alguns nomes dentro da indústria, tá. Perfeito. Agora, Caio, considerando o atual cenário e a certeza de que virão novos ajustes na taxa básica de juros, você acha que é um bom momento ali para fazer um picking de alguns FIIs? Claro, com certeza, Rafael. Eu acho que o momento é muito benéfico para alguns fundos, né, os fundos de recebíveis especificamente acabam se beneficiando muito, alguns, né, da alta da Selic, da alta do juro, da alta da inflação, perdão, tanto IPCA como a volatilidade bizarra que a gente tem visto do IGPM, né, e esses fundos têm distribuído dividendos numa, num patamar agressivíssimo, né, bastante agressivo. Então, temos ali uma média de dividend yield hoje para o setor de recebíveis imobiliários em torno de 9,5%, 10%, com fundos que são um pouco mais high yield, distribuindo cerca de 11% a 13%, sem maiores dificuldades, e quando a gente olha para a carteira desses fundos, não são fundos que possuem ativos extremamente agressivos, né, tem fundos, obviamente, que vão para um lado mais agressivo, e aí nós temos também esses fundos distribuindo ali no patamar de 15%, até 16%, olhando no retrospecto de 12 meses, né, mas, via de regra, os fundos mais high yield, porém, com uma certa segurança dentro do portfólio, tem distribuído um nível de dividendo atrativo, com uma relação de risco ainda favorável ao investidor que tem maiores aversões a risco. Sim, com certeza. E agora eu queria te perguntar, Caio, na sua opinião, quais são os setores aí de fundos que foram mais descontados e tem a melhor perspectiva, né, de retorno nos próximos meses aí, Caio? Claro, eu acho que o primeiro aqui, vaiavelmente, é shoppings, né, é um setor que continua bastante descontado e visto, né, o fluxo de notícias mais negativo que tivemos nos últimos dois meses, né, especialmente em setembro, é um setor que está negociando preços um pouco descasados com o que vem apresentando operacionalmente, né, então eu acho que olhando para os próximos seis meses, é um setor que tem tudo para retomar razoavelmente patamares de preço e com certeza é meu top pick dentro do setor de fundos imobiliários, né, então, pensando em ganho de capital, é o setor que deve se beneficiar mais, olhando para os próximos seis meses, de fato. Maravilha, agora um setor que tem chamado atenção pelas quedas, mesmo com essa expectativa de retomada da atividade econômica, já que a gente está às vésperas aí de período sazonal, como eu vi falando aqui mais cedo na programação, né, é o tal varejo, né. Ontem o setor fechou em forte queda com os juros e a inflação ainda prejudicando o setor, de acordo com alguns analistas, e eu queria saber como que isso impacta os fundos de galpões logísticos, Caio, na verdade. Agora, nesse momento, a gente está vendo aqui que alguns papéis conseguiram aí, né, dar uma virada com o Via, Amerlame, ainda aqui para o setor de varejo de moda, que Guararapes também estão conseguindo subir, mas é o que tem outros papéis, por exemplo, como Arezzo, Lojas Marisa, Grupo Soma ali, que está caindo, Grupo Soma está caindo mais de 4%, quase 5% ali de queda, ou seja, como que essa queda do setor de varejo, que ainda não conseguiu, né, uma total recuperação com essa questão da inflação de juros aí no radar, né, como que isso afeta o setor logístico aí, os fundos do setor logístico? Claro, eu acho, Débora, que o impacto, ele é minimizado, de certa forma, visto que o Brasil é um país extremamente pouco penetrado, né, em termos de métodos quadrados do setor logístico, no geral, um país que tem um custo logístico muito elevado, um dos maiores custos logísticos do mundo, é muito alto para padrões. América Latina, tá, então, comparado com Uruguai, Argentina, ou até nossos irmãos um pouco mais pobres, Colômbia é realmente um país que tem uma proporção custo logístico sobre PIB mais elevada, tá, ao mesmo tempo nós temos um cenário macro que é muito favorável, né, então a gente pega penetração de vendas do varejo, né, online, a proporção que o market share dele dentro das vendas domésticas, né, e ali em dezembro de 2019, a gente tinha uma penetração das vendas online de aproximadamente 4% do total de vendas de varejo, né, né, mais ou menos ali em maio, junho, a EBIT realizou uma nova pesquisa, que é a consultoria que acompanha esses dados de perto, e o número evoluiu para mais ou menos ali seus 13, 14%, e números esse ano já estão próximos de 21, 22%, né, tudo isso acaba demandando novos espaços, né, logísticos, e é algo que o Brasil, ao mesmo tempo tem crescido, também tem se especializado, né, então conseguido reduzir o ciclo construtivo, né, que é o tempo de construção de um ativo logístico, construído ativos logísticos com melhor qualidade, melhorando, né, a capilaridade das grandes metrópoles, das grandes capitais, empresas, então eu não vejo essa queda do varejo como um grande problema, eu acho que o setor logístico acaba sendo mais atrelado, de fato, com as vendas online, e essas são as grandes, os grandes vetores de crescimento, né, dentro das varejistas, então, de fato, é algo que não me preocupa. Perfeito, agora, Caio, tem aqui pergunta do chat, viu, do Sérgio Grossi aqui, falando, olha, perguntem ao Caio, quais são os cinco melhores fundos no composto, dividendo, gestão, liquidez e perfil de Cris de papel, que ele visualiza aí no mercado, aí na sua opinião, quais são esses fundos aí que estão no seu radar? Claro, eu gostaria de não entrar especificamente nos nomes, mas eu posso falar gestoras que eu gosto bastante, né, então eu gosto da Mauá, eu gosto da VBI, eu gosto também da CSHG, né, são casas consolidadas, RBR também, saiu recentemente com um fundo chamado RBRY, então é um fundo mais middle grade, focado para CDI, então são casas que fazem um trabalho excelente de crédito e tem apresentado uma performance tremenda dentro do período pandêmico, né, fora do período pandêmico, já tinha um histórico bastante consolidado e agora vieram aí dentro da pandemia provando o quão capacitadas são as gestores, o quão capacitados são os gestores e operar no marketing é fácil, né, o difícil é operar dentro da pandemia, então é mais uma sinalização bastante positiva dessas gestoras, né, são gestoras que têm conseguido incrementar seus dividendos à mesma medida com que inflação, o CDI crescem, são fundos que têm um pass-through desses indexadores que é bastante positivo, né, ao contrário de outros fundos que acabaram ficando bastante para trás em relação ao aumento dos indexadores, né, então são gestões transparentes, são gestões realmente que têm feito um trabalho bastante, bastante positivo. Agora, a gente já falou aqui algumas vezes sobre isso, né, mas acho que é sempre bom avaliar, né, sobre como os fundos de laje corporativa têm sido impactados aí pela propagação dos regimes de home office, né, quais são as perspectivas aí para a recuperação desses fundos? A gente sabe que, claro, várias empresas têm retomado aí atividades, o home office não vai ser aí eterno para todas essas empresas, Caio, mas algumas estão optando pelo Íbidro, outras até, assim, de vez aí eliminaram o presencial, então agora que, né, com um pouco mais de tempo já aí passado, vocês já conseguem avaliar um pouco mais os impactos disso nessas lajes corporativas? Olha, ainda é bastante nebuloso, para ser extremamente sincero, eu tenho as minhas opiniões, assim como os outros analistas têm a deles, mas, só para dar um grau de o quanto ainda é nebuloso, há uma semana atrás eu vi um podcast com o Sanzel, que é o maior investidor do setor imobiliário do mundo, e ele também disse que, bom, é bastante confuso ainda, né, aparentemente o primeiro momento que a gente vê agora, de fato, é o setor caminhando para o modelo híbrido, mas também não sabemos se será permanente, né, o que sabemos é, o home office já era algo que vinha sendo discutido, né, vinha ganhando holofotes dentro do setor, antes da pandemia existir, né, então algumas empresas já adotavam essa postura frente ao home office, né, o home office, ele acaba coincidindo muito com a agenda de maior qualidade da vida dos funcionários, que as empresas hoje muito buscam, por pautas ESG, etc., então eu não vejo realmente essa tendência acabando com o fim da pandemia, eu acho que, com certeza, devemos ter um modelo presencial, talvez maior parte do tempo presencial, mas com rodízios, é, de fato, híbrido, é, com maior rotatividade, com espaços repensados, espaços corporativos repensados dentro da dinâmica dos funcionários ali, dos rodízios também, o que eventualmente pode acabar sendo positivo para algumas empresas, que pode levar algumas empresas a demandarem mais espaços, e também levar empresas a demandarem menos espaços, né, então, é, eu aguardaria um pouco para ver, mas essa seria a minha análise agora, eu sei que não é muito conclusiva, nem nenhum intuito ser, porque ninguém é, mas é, 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 é o que eu acredito que, que deva se desenrolar daqui para frente. Perfeito, agora, Caio, antes de eu fazer a próxima pergunta, que acabou de sair aqui uma notícia, do Rodrigo Pacheco, né, o presidente do Senado, que falou, é, que fez agora há pouco uma reunião sobre reforma tributária com o ministro Paulo Guedes, o Tostes, lá da Receita, né, e o Roberto Rocha, relator da PEC 110, a gente vai trazer aqui daqui a pouquinho um trecho especial aí da entrevista dele, aí da fala dele, a gente traz aqui todas as informações, a gente acompanha essa história da reforma tributária aqui na BMC News. Bom, deixa eu trazer de volta aqui, então, o Caio. Caio, na última conversa aqui com você na BMC, você comentou sobre o mau aumento que os fundos de fundos estavam vivendo e também os diversos descontos que eles estavam sofrendo. Você acha que esse setor, ele se recuperou e como é que você acredita que o mercado está olhando para esse tipo, esse tipo de ativo, né, desculpa, podem ser boas oportunidades de compra ou mesmo com as pequenas variações características dessa categoria de investimentos, ainda tem que olhar um pouco de lado para isso? Olha, eu acho que tem oportunidades interessantes, mas depende do portfólio do fundo, né. Uma coisa bastante curiosa, porque o modelo operacional de um fundo de fundos é o modelo de adquirir cotas de outros fundos, obviamente. Eu sei que parece fácil falando assim, mas muita gente não compreende dessa forma. Então, tem fundos mais defensivos, tem fundos mais agressivos, tem fundos que operam mais através de ofertas, operam menos através de ofertas, tem fundos mais focados para dividendos, tem fundos mais focados para ganho de capital, né. Os fundos de fundos têm apanhado bastante desde a última vez que nós nos falamos e a perspectiva para fundos de fundos não é tão clara, né. Eu não posso olhar simplesmente para o patrimonial do fundo de fundo e falar assim, bom, ele está descontado a 15%, então eu vou tomar tudo porque o patrimônio líquido é marcado a mercado, né. Não é correto fazer isso, porque justamente por ser marcado a mercado, no fim de mês tem as reprecificações das carteiras ali, o que acaba eventualmente jogando os preços para baixo, né. O que é muito interessante é que é uma espécie de bidesconto, né, de desconto em dobro aí para o setor, como um relatório da Mogno recente bem pontuou, né, que em caso os fundos de fundos estão com os seus preços muito descontados, né, em torno de 10% do setor inteiro, mas tem alguns fundos que vão até 25%, e dentro da carteira desses fundos tem fundos que são muito descontados também, né, muitos fundos de lajes, muitos fundos de shoppings, que isso acaba implicando uma espécie de desconto em dobro, né, entre aspas. Bastante curioso, isso pode significar oportunidade, de fato, mas eu ainda acho que o setor exige seus cuidados, né, exige uma certa cautela, porque todo o cenário foi redesenhado desde o início da pandemia, e as condições não são as mesmas, né, a gente veio de um bull market bastante significativo, expressivo para o setor, que não é mais a realidade, e isso acaba dificultando bastante o modelo operacional dos fundos de fundos. Então, só dando um exemplo aqui, simples, as ofertas frente a um cenário macroeconômico, político, um pouco mais adverso, previsão de eleições para o ano que vem, serem um pouco mais esquentadas, né, então, as ofertas cessaram, em boa parte, né, e uma das grandes vantagens de se investir num fundo de fundos era você conseguir participar dessas ofertas exclusivas, né, investidores profissionais, que você como pessoa física não conseguiria fazer. Então, isso, de boa parte, acabou, e isso era uma grande forma de geração de resultados desses fundos de fundos, né. Tem outras variáveis adversas que jogam contra os fundos de fundos no momento, né, então, eu acho que é um setor que demanda um pouco mais de atenção, um pouco mais de diligência, de trabalho, de abrir o relatório gerencial lá, de falar com a gestão, entender quais são os pontos para se tomar a decisão de investimento de fato, Rafael. Perfeito. Bom, agora eu vou chamar, então, a grande Débora aqui, que a gente tem um giro de notícia aqui, né, falando aí sobre um monte de coisa. Débora, vai daí. Exatamente. Vamos só dar uma olhadinha aqui, eu pedi para o Caio aguardar um pouquinho, porque a gente está vendo aqui as últimas notícias estão saindo no mercado, inclusive, viu, Rafael, eu quero começar falando sobre a captação de empresas no mercado doméstico até setembro desse ano, que já superou, só até setembro desse ano, já superou o ano de 2020. Isso, quem confirmou, né, quem confirma aí são os dados que a própria Ambima divulgou, empresas brasileiras captaram 404 bilhões, mais de 404, na verdade. Foram 404,8 bilhões de reais no mercado de capitais domésticos nesse ano, até esse mês de setembro, ou seja, a gente nem finalizou ainda 2021 e a gente já conseguiu superar em 2020. O volume acumulado nesse ano superou esse total do ano passado, que foi de 372 bilhões, né, no mercado externo, as companhias brasileiras emitiram até setembro 23,5 bilhões aí de dólares em bonds, né, um volume um pouco abaixo aí do que foi registrado até o mesmo período no ano passado. Mas o mercado interno a gente já superou aí, né, o tanto que já foi aí arrecadado, inclusive, no mercado aí de capital aberto no ano passado. Olha só, então cada vez mais as empresas estão procurando aí, né, esse tipo de investimento, essa forma de pegar dinheiro realmente aí pra poder investir os seus negócios, né, Rafa. Bom, e a gente tem mais notícias aí, você tem como atualizar a gente, Rafa, sobre o que que o Pacheco falou agora há pouco lá. A gente sabe que o ministro Paulo Guedes foi até lá pro Senado pra poder entregar o relatório da reforma tributária. Ele que não falou com os jornalistas, né, não respondeu, claro, perguntas sobre a off-shock, os jornalistas lá tentaram fazer pra ele. Mas o Pacheco deu uma coletiva lá de... que os jornalistas estavam lá esperando, aguardando lá pra poder saber mais sobre a reforma e até comentou sobre combustíveis, né. Exatamente, Débora. Bom, antes de eu falar aqui então, queria saber com o pessoal da produção aqui, né, que estão escutando aqui, se a gente tem o trecho separado aqui ou se vamos rodar um pouco mais pra frente? Já temos, pode chamar. Temos, então, vamos dar uma olhada, então, no que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falou aí pra gente. Vamos dar uma olhada. Trabalhado muito nessas reformas, tem um compromisso nessa quadra histórica com a reforma tributária. Nós precisamos entregar pra sociedade brasileira o novo modelo do sistema tributário, porque algo nos converge. Todos entendem que o sistema tributário brasileiro não é bom, que precisa ser modificado porque é muito complexo, muito burocrático, difícil de compreender, afugenta investidores e nós precisamos apresentar uma proposta de alteração disso. E é isso que vai ao encontro da PEC 110. É o que minimamente se conseguiu de convergência entre estados, distrito federal, a maioria dos municípios, o setor produtivo e boa parte dele, em que se compreende a unificação tributária de impostos como uma medida adequada para simplificação. E política é a arte de escolher. E nós temos que escolher qual o modelo. Nós sabemos as dificuldades, um ano pré-eleitoral, as instabilidades que nós temos no Brasil, lamentavelmente, o sistema, um momento muito belicoso, não há dúvida, mas nós temos que continuar trabalhando. Então, a aprovação ou não, vamos dedicarmos. E por parte da presidência do Senado, há essa dedicação, entendendo que a reforma do sistema tributário é muito importante para o país. Presidente, eu queria entender dois pontos. O primeiro é por que o... Reforma tributária, já respondendo ali a jornalistas, né, Rafa? Inclusive, Pacheco, que também respondeu sobre as fontes, né, que o governo deve buscar aí para poder ter recursos para o auxílio emergencial. E ele disse que as opções até agora são refis, repatriação, arrecadação, com a atualização de ativos. A gente sabe que, inclusive, já foi levantada aí a possibilidade pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, né, de se fazer uma venda de ações mesmo, do que o próprio governo tem, inclusive, de estatais. Pacheco, que também falou sobre o preço, né, além da prorrogação do auxílio emergencial, sobre aí essa questão dos preços dos combustíveis, né, da Petrobras tem sido aí realmente a pauta desde a última semana, né, Rafa? É, Débora. E também ele falou um pouco sobre a questão social, né, em relação a essas reformas, né, e como é que eles vão fazer para conseguir equilibrar toda a situação econômica com o social, né? Ele falou que fome, miséria, inflação e crise hídrica são problemas que precisamos de solução para ontem. E que também, né, o que ele questiona apenas que Bolsa Família é prioridade, é urgência para não ter um programa social robusto, que tem que também encontrar um espaço fiscal que vai vir ali com a solução dos precatórios e que o Ministério da Economia é quem tem que dar uma solução mais assertiva em relação a isso, né? Lembrando, né, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deixou a entrevista agora há pouco e aí depois veio o relator da PEC 110, o Roberto Rocha, que foi da Explicações. O Roberto Rocha falou que estavam propondo, né, o IVA Dual, com um, levando em conta ali, né, as diferenças regionais do Brasil e também que o sistema de cobrança será eletrônico. O novo sistema tributário vai, ao longo do tempo, reduzir a sua carga e o CBS será o IVA Federal e o IBS será dos estados e municípios. E aí o Pacheco também falou sobre o Auxílio Brasil, desculpa, que tem que exaurir possibilidades de fontes para o Auxílio Brasil, que o projeto do Imposto de Renda pode até ser apreciado pelo Senado e que exaurir possibilidades para não centrar fichas em projeto ainda não apreciado da reforma do Imposto de Renda. E ele também falou sobre a prorrogação do auxílio emergencial, que isso tem que ser colocado e pode ser debatido nos próximos dias, né, Débora? É isso aí, eu tava dando uma olhadinha aqui, foi jogando aí o Ibovespa pra baixo, agora já nesse finalzinho de pregão, inclusive, viu Rafa, 0,11% agora, 110.510 pontos, são exatamente 5 horas da tarde. E aí a gente vai terminando aí esse pregão, a gente, claro, vai ter ainda, né, o aftermarket aí depois pra poder dar os reajustes finais aí, os leilões, mas foi pra baixo aí esse Ibovespa já no finalzinho aqui, depois dessa fala aí do Pacheco e também nessa reunião que houve aí, então, muito rápida, inclusive, né, do Ministro da Economia, Paulo Guedes, lá no Senado sobre a reforma tributária. Daqui a pouco a gente também atualiza vocês aqui sobre como ficou o fechamento do dólar, das bolsas lá fora, inclusive, S&P 500, bolsas fechando bem positivas por lá, tem gente já falando aqui, já reclamando aqui no chat, hein, Bruno Leandro e Bovespa morrer, muita gente aqui reclamando de como ficou aí o Ibovespa nesses últimos minutos aí de pregão. Ô, Demora, ó, vi aqui no chat, viu, desculpa, o André Almeida aqui falou, opa, pessoal, venho assistindo o canal e estou achando excelente, parabéns aos idealizadores. Há algum canal que assim trate ao vivo de criptomoedas? Sim, aqui tem meu programa, o Criptonews, eu faço aqui toda semana. Você tá no canal certo. Você tá no canal certo, é comigo, cara, então chega mais, chega junto aí, toda sexta-feira, às seis da tarde comigo aqui, a gente que vos fala, a gente vai desde lá, né, das perguntas mais básicas, o pessoal que pode mandar livremente na roda de conversa, e pô, o cara não sabe o que é Bitcoin, a gente fala aqui com os maiores especialistas do mercado de criptomoedas e também as maiores polêmicas do mercado, né, por exemplo, a questão das Gamecoins, a gente falou na semana passada sobre YGG, sobre X-Infinity, sobre a Cardano, né, como é que tá em relação a Cardano aí, que tava na boca da galera, sobre o Tether, né, se vale a pena ou não, enfim, sobre a Tron, né, se o projeto vale a pena ou não, enfim, você acompanha tudo bonitinho aqui no Criptonews, então chega mais aí, já coloca o seu alarme aí, tem a playlist também na BMC News aqui sobre tudo sobre criptomoedas, né, ô Débora? Exatamente, Rafa, vamos voltar, porque abateu o papo com o Caio, o Caio, até comentei aqui, né, quando a gente começou aqui o Top News sobre uma, os dados aqui que os shoppings, né, trouxeram que a vacância, ou seja, a presença de lojas física vai começar a cair em todas as regiões do país, segundo a própria associação, né, do setor, além de novas marcas, empresas que já tinham lojas no shopping, estão expandindo operações, né, nesse momento, ou seja, isso foi informação que saiu agora há pouco, né, que o setor fechou 2019 com a taxa de vacância na casa dos 4,7%, em média, em 2020, quando a pandemia pôs restrições, esse índice praticamente dobrou, chegando a 9,3%, e em agosto desse ano a taxa ficou em 6,9%, abaixo de julho e junho, e a expectativa do setor é chegar ao fim de 2021 com a vacância em 6,5%, ou seja, precisamos lembrar que também temos fundos, né, com shoppings, e aí, com essa notícia aí, como é que fica a tua expectativa aí para os setores, para os fundos desse setor de shoppings, a partir de quando que você acredita que o reflexo disso, dessa baixa vacância aí, já deve refletir aí nos fios de shoppings? Bom, Débora, a expectativa fica ainda mais positiva, né, porque os shoppings aqui no Brasil conseguiram manter os seus níveis de ocupação muito elevados, né, eles trouxeram os lojistas para próximo, foram feitas renegociações, foram concedidos descontos, foram concedidos carências, e os lojistas, apesar de estarem numa situação financeira delicada, assim como todo varejista do país, basicamente de menor porte, conseguiu manter suas operações rodando, sem ter que decretar falência, sem ter que encerrar suas operações, sem ter que prejudicar o número de ocupação dos shoppings, né, então é uma notícia que vem em muita boa hora, né, porque o setor precisa de alguns gatilhos para andar um pouco mais, é um setor que, como eu disse, tem apresentado números operacionais muito positivos, porém ainda não reflete no preço, né, então me faz acreditar que isso também possa ser um dos fatores que contribua para que o setor de shoppings ande nos próximos seis meses, tá. Agora, Caio, eu queria te perguntar um pouco aí, né, em relação a essa variação do IFIX nos últimos meses que a gente tem visto, né, IFIX tomou um baque quando ali veio a história da reforma tributária, né, acabar tributando os dividendos, aí depois teve um recuo em relação a isso, você acha que não há possível mudança da reforma tributária ainda, né, a gente sabe que esse texto da reforma tributária fica mudando a cada semana, o índice de fundos imobiliários, o IFIX, pode acabar sofrendo aí no médio e longo prazo, ou você acha que o pior já passou, que esse cenário macro não vai afetar o cenário, né, de fundos imobiliários aí, que é um dos cenários teoricamente mais seguros da Bolsa, né, a gente tem menos, menores variações aí no dia a dia, né, Caio? É, uma volatilidade histórica que equivale a cerca de um terço do Ibovespa, né, olhando desde 2010 até 2021, de fato é uma volatilidade bem mais baixa. Olha, eu acho que em relação à reforma tributária não tem mais o menor risco de os fundos imobiliários serem enquadrados pagados ali como pagadores de impostos, né, isso eu deixaria total fora do radar, eu acho que nem está sendo precificado pelo mercado, entretanto, o cenário fiscal é bastante preocupante, né, ao longo de setembro nós tivemos algumas sinalizações bastante negativas do governo federal, enquanto, quanto ao cenário fiscal, né, sinalizações que implicariam em uma pressão das contas públicas no curto, médio prazo já, e isso acabou aumentando o risco do país, como a gente viu, trazendo o câmbio um pouco mais para cima e, de fato, isso continua sendo a maior preocupação hoje do mercado, né, eu brinco até que eu tenho várias preocupações, né, todas elas são fiscais quanto ao setor, então, de fato, é algo que sempre que se tem esse tipo de sinalização um pouco mais negativa, você tem a curva de longo prazo de juros correspondendo à mesma medida, né, então, acaba pressionando os prêmios de risco olhando para o futuro, que acaba comprimindo a expectativa de preço dos fundos imobiliários também no longo prazo, né, então, com certeza é algo bastante negativo para o setor, o cenário fiscal, como a gente tem visto recentemente, e continua preocupando, continuamos aguardando novas resoluções, né, do governo federal, dos congressistas, quanto aos temas fiscais que ainda parecem ser tratados como segundo plano. Show de bola, Caio. Bom, vou chamar então aqui a Débora, porque o mercado fechou, né, Debs? Exatamente isso, fechamos, fechamos também o dólar, viu, Rafa, numa alta aí de 0,71%, a 5,48%, foi assim que a gente fechou o dólar, vou até mudar aqui para o gráfico para vocês darem uma acompanhada aqui, o dólar futuro que é, está aqui, ó, 5,48%, foi assim que a gente fechou o dólar, a gente também fechou os mercados lá nos Estados Unidos, Dow Jones fechou numa alta de 0,92%, S&P 500, mais de 1% de alta, 1,05%, e Nasdaq, numa alta de 1,25%, viu, Rafa? Foi assim que terminou o mercado lá fora. Vamos nos despedindo aqui do Caio, Rafa? Vamos nos despedindo aí, né, aí com o grande Caio, que a gente falou agora de fundos imobiliários, a gente falou inclusive dessa questão aí, né, da variação aí, como é que a gente deve ficar com coração para os fundos imobiliários, e eu vou despedir dele aí, desejando também que ele tenha um bom coração santista aí, porque o negócio está feio com o nosso Santos, né, Caio? Mas dá para avisar para vocês aqui, inclusive, que o Santos ia jogar na Série B, viu, no chat, mas... Quem falou isso? Ah, procurem no chat, vocês vão achar aqui. Foi o grande Leonardo Alcântara, o produtor nosso aqui, queria lembrar, né, ao Leonardo Alcântara, que é palmeirense, né, que deve saber aí como lidar com o rebaixamento, uma coisa que tanto eu quanto o grande Caio não sabemos lidar ainda, né, Caio? É isso. Enfim. Perfeitamente, faço das suas palavras as minhas. A réplica foi perfeita, mas obrigado pela disposição aqui de vocês, e se eu puder fazer considerações finais aqui rapidamente... Por favor, por favor. Eu acho que... Bom, perfeito, né, então olhando para frente aqui, temos um cenário que é um pouco mais desafiador de fato, mas fundos imobiliários não está morto, ainda temos fundos com retornos muito atrativos frente à renda fixa, que é o principal comparativo sempre contra renda variável, né, fundos distribuindo em patamares altíssimos com baixo risco dentro da carteira, né. Também pensando em ganho de capital, temos os fundos de shoppings que têm performado muito bem operacionalmente nos últimos meses, então o setor não está morto, tá, ao contrário do que parece, eu sei que está difícil, mas as volatilidades de mercado são naturais, a gente realmente está passando pela maior crise do setor, eu acredito que desde o início do IFIX. Show de bola, então, Caio, muito obrigado, viu, seja sempre muito bem-vindo aqui na BMC News, não só no Top News, como em toda a grade de programação nossa, e que quando quiser, inclusive, tomar um café aqui no nosso estúdio, está super convidado, tá certo? Até uma próxima, Caio, até mais. Muitíssimo, obrigado. Até mais. Rafa, e a gente vai tocando por aqui, a gente também tem uma notícia aqui da Petrobras que informou agora há pouco que vai investir um bilhão e meio de dólares para poder perfurar na margem equatorial, né, eles disseram que estão perto de conseguir a licença, que já tem oportunidade de capturar mais de nove sistemas de produção no pré-sal por lá. A Petrobras anunciou isso agora há pouco, a gente sabe que a Petrobras hoje teve um dia positivo, né, segurando aí também esse positivo aqui do Ibovespa, no volume de negociação inclusive eu vou trazer aqui o nosso mapa de calor do Profit Pro da Nelogica aqui por volume, para poder a gente ter uma noção de como que ficou aqui, ó, maior volume de negociação foi de Petrobras, depois a gente teve bancos aqui, ó, teve Tube, com Banco do Brasil, inclusive aqui também, em seguida Bradesco, e aí depois a gente teve aqui, olha só, Petrobras, Prio, né, os bancões e o setor de petróleo aqui, que deu uma segurada nesse Ibovespa hoje. A gente teve uma leve queda na cotação do minério de ferro em Quindal, lembrando que a gente ainda tem feriado lá na China e, portanto, a gente não tem cotação em Daliã, mas em Quindal a gente teve uma leve queda e aí a gente teve o setor de siderurgia também hoje caindo, ó, no volume de negociação a Vale foi que liderou aí nessas quedas. Entre, depois a Vale, a gente também teve aqui, fora os bancos digitais, algumas varejistas no volume de negociação, Magazine Luiza também ficou nas quedas e Lojas René também. Indo para a variação, Rafa, olha só, Banco Pan, 6,79% de queda aqui no Ibovespa, depois a gente teve CVC com 5,9%, Grupo Soma, né, Embraer também aí nas quedas, liderando altas o Pão de Açúcar aí, foi para 6,8% hoje aí nas altas do dia. Bom, o Amer 3 também ficou aqui nessas altas, Carrefour, Brasil e os bancões, como eu falei aqui para vocês, além de frigoríficos. Fala, Rafa. Já que estamos aí uns minutinhos, será que você poderia colocar aí no índice small para a gente, por favor? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui no índice small caps. Porque eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, por conta desse mercado estar nesse mais ou menos, vai geralmente no small. Vai no 0x0, né? Deve ter uma galera mais feliz lá no small, talvez. Vamos dar uma olhadinha aqui, olha só. Ou a galera está triste? Bom dia, Sucrena alta aqui, mas Renalta teve essa alta realmente aí do petróleo, né, que aí a gente tem esse surf aí do setor de petróleo, para quem estava aí realmente. Pets aqui também veio, mas não teve tanta assim, uma alta tão puxada para poder no final das contas. A Mitre estava caindo o ano inteiro, né? A Mitre está caindo, acho que mais de 50% do ano, está subindo hoje 2,17%. Mas se a gente trouxer aqui para uma outra ferramentinha, que a gente consegue ver isso melhor de quanto que vem acumulando. Então, a Mitre aqui, viu, Rafa? A Mitre que, aliás, no setor inteiro de construção ainda vem, apesar, eu até falei isso mais cedo, comentei isso hoje, que apesar dos resultados operacionais do segundo TRI terem sido bons, dessas companhias do setor, né? A gente, aqui ó, a Mitre está bem aqui, 2, olha aqui. Mitre, vamos lá, não sei se vocês conseguem ver, 2,17% de alta hoje. Mas aí se a gente juntar aqui, foi no ano que você falou, é isso? É. Em 2021 está acumulando queda de mais de 50%. É, mais de 50%. Mas se a gente olhar para o setor como um todo, olha só, Cirela também caiu hoje, Viver, aliás, teve gente hoje perguntando se Viver tinha jeito aí, aliás, foi a nossa análise de mais cedo, uma das análises que a gente fez hoje do BMC News foi sobre Viver, Viver que, apesar da queda de hoje, está com um ano a alta aí, em 2021, de mais 108%. A Cirela aqui, a gente tem, no ano de 2021, uma queda de 36,96%, grandes, né? Empresas, por exemplo, a JHSF, que tem um público aqui mais diferenciado, realmente, o público, né? AAA, como eles falam, né? Com os ativos mais AAA, 22,98% de queda em 2021. Gafisa, 40%, mais de 40% de queda em 2021. Ezetec, vamos dar uma olhadinha aqui, em 2021, quanto que tem acumulado aqui de queda? 45,87%, ou seja, é um setor que realmente vem penalizado bastante aí com a questão de juros, né? Quanto mais juros, menos as pessoas querem entrar num financiamento, né, Rafa? Isso acaba impactando. Não só isso, aí vem a inflação, aí vem a questão dos insumos, matéria, né? Preço do aço de construção de matéria-prima também, que fica muito caro. Precisa ter margem para poder repassar esses custos, isso tudo vai virando aí uma bola de neve e está deixando aí, há muito tempo que tem deixado aí o investidor, né, com a cautela em relação ao setor de construção e incorporação, Rafa. Perfeito, então, Débora, muito bom aqui, sempre muito bom fazer o Top News aqui, que eu dou risada, eu aprendo coisas, é sensacional, eu adoro aqui, viu, Débora? Muito bom mesmo. Maravilha, e hoje, hoje a gente tem, a gente vai acabar por aqui, mas tem BMC Business que ainda vem por aqui hoje, né, Rafa? A gente só dá um tchau por enquanto, só que o Business vem aí hoje com M. Dias Branco. Ó, a empresa é interessante, M. Dias Branco, que eu vou até verificar, eu acho que é lá de Fortaleza, né, não? M. Dias Branco, eu sei que tem lá em Natal, inclusive, né? É, a cidade de Eusébio, no Ceará, então aí quase conterrâneo meu, né, eu que sou de Fortaleza, no Ceará, aí M. Dias Branco, com sede lá, né, lá, criada em 1936, com mais de 14 mil empregados aí, mas quem vai dar essas notícias fresquinhas é a grande Rana Beltrão, que vem super preparada para essa entrevista daqui a pouquinho no BMC Business, né, Débora? Exatamente isso. Bom, eu vou ficando por aqui, Rafa, a gente se despede, deixa aí a programação com a Rana Beltrão, né, Rafa? Rafa, não some não daqui, vamos dando tchau aqui para o pessoal. Não joguem o Rafa, deixa o Rafa aqui comigo para a gente dar tchau para todo mundo. A gente vai ficando por aqui, né, Rafa? Lembra aí para o nosso portal? Exatamente, gente, olha, não se esqueça, viu, a gente vai ficando por aqui, mas tem notícias sempre lá no nosso portal, de minuto a minuto, você acompanha tudo do mercado financeiro, desde as Blue Chips até as Small Caps, você acompanha lá, então se você não acompanha o portal da BMC News, que é gratuito para vocês, não custa nada você clicar lá no link e ficar bem informado, você está perdendo tempo e quem perde tempo perde dinheiro, então só estou avisando aí, eu sempre deixo esse recado, né, Débora, sem nenhuma pressão, porque eu sei que aqui no Brasil a gente não pode colocar pressão em nada, né, afinal, enfim, a gente não tem nenhuma urgência, mas clica lá e você vai ficar muito feliz, eu tenho certeza, absoluta, e a gente se vê amanhã, né, Débora? Pois é, ah, e tem o nosso Instagram também, tá, pessoal, que também está lá sendo atualizado para vocês com conteúdo, com vídeos, com tudo lá para vocês, e lembrando a nossa programação sempre quando entra no ar ao vivo, a gente também também, a gente também lembra lá pelo nosso Instagram, então siga a gente no Instagram, e tem uma caixinha de perguntas lá, viu? Tem caixinha de perguntas, tem bastante coisa para poder vocês interagirem aqui sempre conosco. Muito obrigada pela audiência de todos vocês, vocês ficam agora com o BMC Business, com a Hanna Beltrão, que hoje eu vou falar com o pessoal da MDS Branco. Obrigada a todos vocês pela companhia durante o dia inteiro hoje por aqui, continuem na nossa programação, e amanhã eu estou de volta, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho